Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da comunidade Leonardo Ferreira Design e hoje a gente vai falar sobre algo muito espetacular. Quando a gente sempre está criando aquele projeto dentro do Figma ou trabalhando em algum projeto, em muitos momentos a gente se depara com improdutividade ou situações que poderiam ser automatizadas. Se a gente pegar uma matriz do tempo e dividir como a gente organiza as nossas coisas e realiza as nossas tarefas, muitas vezes a gente gasta energia em coisas que não são urgentes e não são importantes, ou coisas que não são importantes e não são urgentes. Quando a gente demora muitas vezes para criar componentes, regras de estilo, ou até mesmo criar automações dentro do próprio Figma, a gente acaba só trabalhando com um velho e bom componente. Mas e se eu dissesse que existe uma forma de você simplificar certos processos dentro do Figma e agilizar e ter um ganho efetivo de produtividade? Essa solução é chamada de Automator. O Automator é uma solução dentro do Figma, é um plugin, que foi criado por uma empresa chamada SuperChard, e basicamente o foco deles é criar soluções mais inteligentes dentro do Figma. O foco da Diagram, que está por trás da SuperChard, é criar ferramentas mais inteligentes para os designers e consequentemente você conseguir ter mais ganho e eficiência no seu dia a dia. Eles têm vários serviços, mas o que a gente vai falar hoje especificamente é sobre o Automator. O que o Automator faz? Basicamente ele é um plugin, drag and drop, ou que você seleciona uma lista de processos e ele executa automaticamente para você dentro do Figma. Lindo, né? Basicamente para você baixar, você vem aqui em install, existe uma opção dentro da comunidade, você aplica a opção try it out e vai instalar dentro do seu Figma. Além disso, ele também te oferece uma comunidade onde você consegue ter acesso a vários tipos de automações que já estão prontas, como geração de style guides, versões entre light e dark mode para você ficar alterando entre os seus estilos do seu artboard, redline para você conseguir montar auto layouts em as instâncias e assim por diante. Mas vamos lá, vamos ver como que isso funciona na prática. Bom, aqui eu estou dentro já do meu Figma, uma das coisas que você precisa fazer é clicar na aba plugins e você vai procurar o plugin automator. Como eu já tenho instalado, ele já aparece aqui para mim. Clicando em run, você vai ver todos os seus processos que você criou. Você pode vir aqui no mais e criar uma nova automação ou você também pode aplicar aqueles que você importou. Eu importei esses dois processos e tem esses outros aqui que eu criei manualmente. Em team, você vai ver todo o seu time. Se você tiver convidado outras pessoas, caso você não tenha convidado, não precisa se preocupar. Basicamente, usa a função individual. E Caminery, você vai ver todos os outros plugins que ele disponibiliza para você com automações prontas. Basicamente, são processos já pré-moldados que você aplica usando o Automator. Na aba de adjustments, você pode inserir aqui. Eu tenho uma aqui que eu vou ter que ocultar, porque é a minha pessoal. Você também pode importar aqui o seu JSON, se for de outras automações, ou basicamente, segue o jogo. Se você tiver na versão free, ele vai permitir você executar um volume limitado de automações, mas também funciona. Bom, como que funciona na prática? Eu vou vir aqui em First Use e eu posso vir aqui e criar uma nova automação. Eu vou colocar um título aqui, primeira automação, e eu posso selecionar um label color só para poder identificar essa automação em si. Volto aqui na minha janela e agora eu consigo adicionar actions, que são etapas, ações que você vai executando ao longo do seu processo. Então, eu vou criar aqui uma action frame. Então, eu quero que dentro dessa aba page first use, eu crie um frame. Você também pode criar páginas e fazer uso de componentes e outras coisas que a gente vai ver. Então, exemplo, eu vou criar um frame chamado artboard, ou 500 pixels de largura, 500 pixels de altura, e basicamente, se eu der play, ele vai criar aqui para mim o meu board. Agora, como que isso começa a ficar mais interessante? Quando você começa a colocar textos, por exemplo. Então, posso procurar text, create text, opa, create text. Posso injetar um texto dentro do frame e posso inserir um conteúdo. Esse é meu primeiro conteúdo usando Automator. Agora, imagina que você quer aplicar um alinhamento específico, ou um tamanho de fonte específico, 18 pixels. Você pode inserir uma família de fonte, desde que você tenha instalado no seu computador. Alinhar o centro, alinhar o centro. Não precisa de nenhum tipo de decoração. Auto-weight-up e pronto. Agora, se eu deletar aqui ou aplicar novamente, ele vai fazer um run e vai injetar aqui para você o conteúdo aqui dentro. Outra coisa legal também que eu posso fazer é trabalhar com o uso de auto-layout. Então, se eu vier aqui, criar um frame, eu posso colocar 500 por 500, dar um nome de board, vir aqui dentro, inserir um texto, colocar aqui dentro desse board, desse frame, arrasta, coloca meu primeiro texto. E posso vir aqui também e colocar um auto-layout. Basicamente, se eu fizer isso, jogar dentro do board, percebam o que vai acontecer. Vou colocar aqui um play e vou lá. Você vai ver que já veio o board com o auto-layout e o seu texto. Outra coisa que você pode fazer também é usar componentes dentro do automator. Isso é muito útil quando você quer criar várias automações que usem as suas bibliotecas. Então, imagina que eu tenho essa biblioteca aqui que eu já tinha deixado projetado, um botão. Imagina que você tem todos os seus componentes aqui dentro. O que você pode fazer? Você clica no seu elemento, vem aqui e procura um plugin chamado Node Inspector. Existem outras formas de você fazer isso, mas eu particularmente julgo a mais prática. Você vai clicar em Run e você vai ver que ele carrega todo um objeto relacionado ao seu elemento que está aqui. Basicamente, é uma estrutura JSON explicando os parâmetros que você tem nesse componente que está sendo renderizado em WebGL. O que você faz? Existe um parâmetro chamado Key. Você clica nele, Ctrl-C, e basicamente a sua biblioteca precisa estar publicada. Você volta aqui no Automator e você vai perceber que eu tenho o meu botão aqui, é o mesmo botão. Eu vou vir aqui, clicar em Automator para dar um Run. Vou vir aqui em Primeira Automação e vou procurar para inserir um elemento chamado Component Library. Eu venho aqui, seleciono o elemento, coloco a chave dele, que é a chave que eu peguei lá. E agora, quando eu der Enter, jogo dentro do frame, dou um Play e você vai ver que ele já aplicou o Auto Layout, trouxe o texto e trouxe o botão. Então, apesar de simples esses exemplos, imaginem as possibilidades que você pode ter de ganho de produtividade e performance quando você usa isso muito sério. Existem também os casos de Caminity. Então, existem muitos plugins que você pode usar do Automator que são disponibilizados pela comunidade de resize, criação de biblioteca de ícones, color style e várias outras coisas que você pode fazer que vão te trazer um ganho real. Eu trouxe um exemplo aqui que eu acho muito prático e um pouco mais complexo, mas que também é bem interessante, que é o uso de APIs. Imagina que basicamente o time de engenharia te disponibilizou uma API e você quer fazer um FAT. O que é isso? Trazer as informações que estão lá no Endpoint, numa URL específica, para dentro do Figma e trazer informações reais daquilo que você está vendo na API. Nesse caso, eu peguei uma API do CATS. O CATS é uma API pública que traz alguns gatos legais, engraçados. Percebam que eu tenho uma imagem no meu atributo file e eu tenho uma URL também que eu posso usar. Então, dentro do Figma, o que você faz? Cria uma action chamada FETURL. Você acha ela aqui, clica nela, beleza? Depois que você fez isso, você vai criar um frame, eu dei uma largura e uma altura e esse reset.id é só para identificar o ID do gato que eu estou trazendo, mas não é obrigatório. Cria um grupo, insere uma imagem e aí eu vou trazer chaves, chaves, reset.file. O que isso vai fazer? Ele vai percorrer esses dados aqui e vai procurar o atributo file da minha API. Quando eu fizer isso, eu vou conseguir manipular todos os dados que estão trazendo aqui dentro. File, size ou qualquer outra informação e eu faço um export depois para PDF. Nesse caso, eu não vou exportar para PDF, só vou dar um play e quando eu der o play, vocês vão entender o que acontece. Percebam o que ela fez? Ela trouxe o meu catname que foi o que eu criei aqui, catname, result.create, que é exatamente essa data aqui. Então, ele traz essa data no catname que basicamente seria um nome do gato entre aspas, que é só um identificador de data de quando foi populado. Cria o frame e aqui dentro ele traz a imagem para mim, que é basicamente o atributo de imagem que eu coloquei aqui, catimage, reset.file. Então, você consegue manipular png, jpeg, qualquer outro tipo de informação do seu JSON e trazer direto da API para dentro do Figma. Isso é incrível. ajuda demais. Outra situação que eu acho incrível de se usar esse tipo de ferramenta é você criar local styles. Então, imagina que eu vou criar um local styles aqui chamado red e eu vou colocar um token aqui para ele. Vou criar mais um color chamado blue. Obviamente, você não vai dar esses nomes, são exemplos. Vou criar mais um aqui no tom verde. a cor verde e colocar green e pronto. Imagina que você tem esses estilos e você quer criar uma lista de styles, basicamente um style guide, ou você quer descrever esses elementos e colocar o código deles. Na comunidade, você vai achar um plugin chamado generate style guide. Você pode vir aqui na comunidade, pesquisar style guide e você vai achar esse plugin para que você use ele. E você tem vários tipos de plugins de style guide. O que você vai fazer é clicar aqui, ele vai te dar um exemplo, esse não carregou infelizmente, mas você pode vir aqui, fazer o download, ele vai gerar um arquivo JSON para você, você vem aqui nessa parte de settings, import from JSON. Importa o seu arquivo que você baixou e ele já vai aparecer aqui. Ou você vem em community, pesquisa e já dá um run ou duplicate e ele vem para cá também. Caso você esteja pagando, porque o trial não permite você fazer isso. Bom, como que funciona na prática? Eu criei aqui meus styles, vou clicar em generate style guide e quando eu faço isso, repara o que acontece, ele já cria aqui para mim basicamente todas as minhas cores dentro de um bullet, o nome delas e ele também aplica outras coisas que eu criei de teste. Se eu vier aqui em generate style guide, vocês vão ver que é exatamente isso que está acontecendo aqui. Ele cria um frame chamado styles, depois ele aplica o auto layout, cria um frame chamado colors, aplica o red, o nome red, que é a cor que eu tenho lá no texto. Então ele vai trazer o nome, o id e vai trazer depois um auto layout dentro desse grupo e vai aplicar basicamente o nome desses styles que eu criei juntamente com as cores. Você poderia trazer o código hexadecimal, gerar o código semi que é automático e várias outras coisas que você poderia fazer. Então realmente isso ajuda muito. Bom, eu vou mostrar um pouco de o que eu fiz para a gente poder finalizar esse vídeo de uma maneira um pouco mais profissional as possibilidades que isso pode trazer. Uma coisa que existe muito no design é quando a gente quer criar features. Então você quer um feature development workflow. Imagina que você quer criar um conjunto de passos que o seu time precisa seguir para você desenvolver uma feature ou desenhar uma tarefa, uma atualização, um improvement ou qualquer coisa nesse sentido para o seu produto digital. Na maioria das vezes você não consegue fazer isso com tanta facilidade, você tem que ficar replicando, duplicando artboards, tentando criar um processo e isso ajuda muito. A gente criou um negócio chamado Task Meshing. Então o que ele faz? Eu criei um conjunto de regras que são aplicadas toda vez que um designer precisa criar uma nova feature e com o Automator isso facilita. Então imaginem que eu vou deletar todos esses boards aqui. Poderia estar usando um plugin, mas de forma mais simples. Vou clicar aqui mais rápido. E basicamente o que vai acontecer? se eu pegar e aplicar o meu Task Machine olha o que vai acontecer. Ele vai criar toda uma estrutura de projeto para mim com cover usando o meu component que é exatamente o que a gente viu anteriormente, um change log para mostrar todas as mudanças que o time de design está fazendo bem como os versionamentos se foi adicionado se foi removido se foi atualizado se é uma release toda a parte de research para ser populado os slides o conteúdo de goals problemas resultados esperados então a gente consegue trazer coisas do FigJam aqui para cima tudo com auto layout então isso é muito legal porque eu consigo manipular as informações e ele vai trazendo para mim posso adicionar links também a parte de sketching com scenarios para o time poder escrever os cenários e associar as telas e fazer os fluxos os UX flows que são exemplos e outras coisas essa aqui ainda é um work in progress mas dá para vocês entenderem o potencial que tem de você usar o Automator para criar produtividade para você e para a sua equipe o vídeo de hoje era isso espero que vocês tenham gostado façam bom uso do Automator realmente tem um ganho expressivo de produtividade não é algo difícil você entendendo a base estrutural do FigJam você consegue criar coisas incríveis com ele e é isso a gente se vê por aqui e até o nosso próximo vídeo até lá a gente se vê e a gente se vê